Oh! Vamos sair desse quarto, meu filho! Só fica dentro desse quarto o dia inteiro! Não, vamos sair daqui, vamos sair um pouquinho de casa, entendeu? Conhecer a rua lá fora... Eu, mãe, se eu for dentro desse quarto, pelo amor de Deus! Oxe, deixa eu quente ir no meu quarto, eu, hein, cara! Mãe, eu posso sair? Não vai sair, garoto! Eu também não quero, entendeu? Oxe, mas por quê? Não vai sair não, mano, entendeu? Você sai aí, fica horas e horas na rua aí, não atende o telefone, não é referente no WhatsApp, a gente fica preocupado nesse caso quando precisa pegar um olho ou acertar fora, meu filho, entendeu? E quando você não for um peco de casa, eu não consigo pregar o olho pra dormir, entendeu? Então você não vai sair... Ai, cheguei! Que que foi, garoto? Chegou, né, graças a Deus? Nossa, tava morrendo e só não consegui pregar o olho enquanto eu chegava! Eu, hein? Ai, entendi... Porque ninguém me ajuda a fazer nada nessa casa! Tudo faz tudo! Porque se eu não grito, se eu não exijo, ninguém me ajuda, entendeu? Porque, de fato, eu curto vir me ajudar aqui pra casa! Ou então não precisa me ajudar a casa, não! Só que, ó, lava o prato que você comeu, entendeu? Ai, não, gente, eu não aguento mais essa vida não! Mas quando eu morrer... Quando eu morrer, eu quero vir! Eu vou pagar a cabeça, a casa, arrumada! Porque quando eu for morrer, eu aguento comigo, né? Porque eu não sei o que aconteceu sem eu! Se eu não pagar comida, ninguém come! Pelo amor de Deus! Ó, mãe! Deixa eu ter um cachorrinho! Não quero o bichinho em casa, garoto! Hein, mãe? Eu quero ter um cachorrinho! Por que não, garoto? Você não caca uma bosta! Você não limpa o xixi! Quem salve pra mim sou eu! Você não compra a ração! Entendeu? Se você pede a noção, o cachorro passa fome! Tá? Não quero! Não gosto! É muito chacura, viu? Cadê eu, hein, tia? Cadê? 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 Ó, fiquei quieto, hein? Ih! 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 Ó, sem morder! Eu, hein? Ih! 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 Põe lá, garoto! Eu tô assistindo! Para! Mas ela nem assistiu! Tava dormindo aí, ó! Põe lá agora! Tava assistindo televisão! Eu, hein? Tava dormindo não, meu filho? Tava com o olho fechado, descansando o olho! Mas tava ouvindo televisão! Bota lá agora! Palhaço! Garoto, o almoço tá pronto, dá logo! Tá bom, mãe! Garoto, anda logo! Que comer tá esfriando, hein? Garoto, você vai comer, hein? Anda logo! Tá, mãe! Deixa lá, cuidado que eu tô como! Nossa, tô morrendo de fome! Ótimo! Vai querer comida! Ai, cara! Se eu não venho comer, eu guardo essa comida, né? Tô lavar nas vasilhas já! Uai, mãe! Naquela hora eu não tava com fome, não! Agora eu tô! Ah, entendi! Aham! Mas naquela hora você não tá com fome! Pois é, essa hora que você tá com fome, agora não tem comida mais! Tá com medo! Não guardar, né, já! Entendeu? Se você quiser, eu pegue ela na geladeira ali, ó! Pegue ela na geladeira! E esqueça de crombos, tá? Porque eu tô lavar nas vasilhas, viu? Não, não! Não, não! Nem comida que dentro tem! Tchau! 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 Tchau!